Oi todo mundo, é tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? É que tá tudo bem, graças a Deus. Antes de nós começarmos nessa aula de inglês aí, eu quis falar com vocês aí, por favor, dá um like no meu vídeo aí, inscreve-se no meu canal, ativa aí o sininho aí, pra vocês não perder notificações no meu canal aí, vocês podem me seguir aí no Instagram, Facebook, e vamos começar. Sandwich em inglês, sandwich. Sandwich. Assim como você escreve. S-A-N-D-W-T. S-A-N-D-W-I-C-H. Sandwich. Sandwich. E se vocês lembram aí, durante essa série aí, nós estudamos sobre a palavra salada. Salada é uma das coisas também que pode colocar no sanduíche também. Se vocês lembram aí, quando nós estudamos sobre essa palavra aí, salad. Salada pode também ir no sanduíche, tomate, pipim, cebola, pimentão, muitas coisas que, que diz. aqui nos Estados Unidos, aqui tem alguns lugares que vocês podem comer o sanduíche. Vou falar alguns nomes aqui pra você aí. Vocês podem comer um sanduíche no Chick-fil-A, mas eles não abrem durante o domingo, então se vocês vão lá durante o domingo, não, não tem jeito pra pegar o sanduíche lá no domingo não, porque eles estão fechados. Se caso eles ficarem fechados no domingo, e você quer alguma coisa pra comer, então vocês tem que ir no Burger King, ou no McDonald's, ou no Taco Bell. então esses lugares, o Subway também, esses lugares aí que, que existe sanduíche, que vocês podem comer, e que vocês podem comer, e comprar um sanduíche, pra você comprar um sanduíche. Então é isso que, esses lugares aí que eu falei aqui, pra, que existe aqui, que eu saiba aqui por enquanto, mas pode ter qualquer outro restaurante, ou qualquer outro lugar também que, que pode também existir também, Marcos Burgers também, pode também ter também, sanduíche em inglês, sandwich, 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 é isso que vocês falam sanduíche em inglês. Se você gostou, entendeu o meu vídeo aí, por favor, dá um like no meu vídeo aí, inscreve-se no meu canal, ativa aí, o sininho aí, pra vocês não perder, notificações no meu canal aí, pode me seguir aí, Instagram, Facebook, e até, o próximo, aula de inglês. e